Ei lindos e lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu nem começo o vídeo, Chiquinho já tá começando a piar, gente. Tá ali na gaiolinha dele. Pra quem não me conhece, eu me chamo Edneia do canal Edneia Eisa Oficial. Nós vamos hoje, gente, para mais um vídeo do nosso canal. E vocês hoje vão ver a minha lavação de roupa. Não diga assim, gente, eu vou mostrar lavando. Mas eu vou mostrar pra vocês que já enchi o tanquinho, as roupas já estão ali, o sol está lindo, gente, maravilhoso. E a Isa, gente, a Isa vai para a escola, tá? Ontem foi o dia que nós levamos antes de ontem. É, não foi antes não, gente. Ontem de ontem, eu e minha esposa levamos ela até a escola e ficamos lá no bairro, sabe, gente, pra poder buscar a Isa, tá? E hoje só meu esposo vai levar e eu vou lavar umas roupinhas. Gente, olha só, a cara de brula da pessoa. Hoje eu acordei cedo, gente, mas eu não sei. Acordei inchado, minhas pernas inchadas. Eu acho que é porque ontem nós saímos, né, a rua, fomos resolver umas coisas aí, umas pendências aí, né, gente? E meus pés amanheceram inchados. Então, chega de enrolação, bora lá, vamos começar a mostrar o Chiquinho, que ele já está ali, gente, querendo que eu mostre ele, tá? E aí eu vou mostrar também as roupas que eu vou lavar vocês, né? Então, bora lá, chega de enrolação. Deixa o joinha de vocês, quem gostou e também quem caiu novo de paraquedas, esteja à vontade para estar se inscrevendo aí. E mais uma coisinha, gente, antes de começar. Não sei se vocês estão reparando, né? Olha, a pessoa, dos tempos pra cá, ó, começou a aparecer cabelo branco, gente. Gente, a pessoa tinha alguns fiozinhos só, mas agora a pessoa está lotada. Olha só. Isso daí é porque quer dizer que a pessoa é uma pessoa vivida, experiente. Não faz mal, gente. E também não sei se vocês estão observando, né, que o meu cabelo já está, ó, cachadinho. Gente, quem não viu aí o vídeo, eu fazendo hidratação e falando sobre o meu BC, gente. Isto! Eu fiz BC, gente. Mas é um BC diferente, gente. Este BC que eu fiz é um BC sem corte. Hum? Vocês devem estar pensando, como assim, Adneia? Pode ser um BC sem corte? Sim, pode-se fazer um BC sem corte. E se vocês ainda não viram, eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo, tá? Em que eu estava hidratando o meu cabelo após o meu BC sem corte. Vão lá, deem uma olhadinha. Lá eu explico como foi feito o meu BC sem corte. Eu estou amando, gente. Estou amando. Porque não precisa. Gente, a Aísa está indo pra escola. Olha aqui. Fala, oi. Oi. Aí, ela já está arrumadinha, gente. E meu esposo que vai levar ela hoje. Aqui, ó. Ele está aqui, tá? Já está em cima da hora. Não, 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 não. Já está em cima da hora, gente, de ir, tá? É isso, e vocês estão com pressa, tá? Vou ir rapidão levar ela e voltar logo. Isso, né? Pra mim não deixar a minha... O que é que a Aísa está falando? A minha princesa aqui sozinha, sabe só. Então, ó, não dói, não dói. Você não gosta de quê? Eu não gosto de ir para casa, não. A Aísa, gente, fala que não gosta de ir para escola. Olha, oi já arrumou o meu cabelo. Tá bom. Vai com Deus. Vou sair aqui, gente. Tá bom. E a gente tem que ir de homem, gente. É, tem que ir de homem. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Deixa que eu sair. Tchau, gente. Ah, Aísa falando tchau pra vocês, gente. Tá, Aísa está descendo, tá? Tá aí. Dá mão a ela, tá, amor? Tchau. Tchau. Tchau, pegou dinheiro pra pagar coisa passagem. Pois é, gente. Aí ele vai levar ela, né? Até a escola, igual eu falei, né? Hoje eu não vou acompanhar. Antes de ontem eu pude acompanhar, mas hoje eu não vou. Vou lavar umas roupinhas e também, né, gente, devido... Deixa eu virar pra cá. Passagens, né? Vocês sabem que daí são quatro passagens, né? Duas pra ele e duas pra mim. Aí fica pesado, né? Vocês sabem aí também, vocês veem aí nos nossos vídeos, né? A nossa realidade, né? Está difícil, né? Mas Deus é maior. Deus tem planos melhores pra nós. Glória a Deus já está aí por vir. Igual eu falei com vocês, as coisas são surreais aí, sabe? Sabem, mas aí eu vou trazer pra vocês, tá, gente? Com o tempo, aí vocês vão ver, tá? Ih, já que eu estou aqui... Oi, Nô! Oi! Peraí, gente, vou pegar a máscara da Isa. Gente, eu estou aqui subindo a escada agora. Eu desci ali porque meu esposo pediu pra pegar a máscara. Gente de Deus, eu tinha esquecido. É que ela tem duas máscaras. Uma fica ali na mochila e a outra, né? Estava ali em cima do móvel ali, da televisão, né? Aí, eu desci rapidinho pra dar a máscara a ela, tá? Deixa eu fazer uma foto aqui, gente. Agora, deixa eu acabar de subir. Continuando, gente. Subindo essas escadas que eu canso muito. Ainda mais que eu desci rapidinho, gente. Então, agora falando, tá? Eu vou mostrar a vocês... Deixa eu chegar pra cá. Mostrar a vocês as plantinhas, tá? Já que eu estou aqui, né? Na varanda, né? Da frente, igual eu falei, tá? E aí... Opa! Depois eu vou... Lavar as roupas, né? Pera lá. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, aqui, aqui. O nosso abacaxi, olha como tá lindo, gente. Nossa, ele tá muito lindo, gente. Ó, aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem aqui. O nosso boldo tá indo lá no teto, olha só. Aqui, aqui, aqui. E aqui, nós chegamos. E aqui. Nossa, encostei aqui no... Encostei meu braço aqui no... Pertinho, gente, desse espinho aqui. Ainda bom que não machucou, né? Esse aqui é o hora pro nobis, nossa. Olha só como ele tá. Olha. E aqui nós temos a nossa babosa também, ó. Graças a Deus. Ela tá só fininha, gente. Mas ela está, ó. Viu? Está tendo mais... É... Como? Folhinhas, né? Eu acho que é folha que chama isso, né, gente? Me fala aí. Como é que é o nome do negócio ali da babosa? É... É folha... Acho que é folha. Se não for folha, gente, deixem nos comentários o que é. Aquelas folhas. Não é teto, mas é de rosa, né? Não tem como ser, né? Mas deve ser folha. Gente, agora eu vou entrar pra dentro. Deixa eu aproveitar mostrar o sol pra vocês, né? Que está lindo. Aí eu vou lavar roupa, né? Olha só como está o sol. Muito lindo, ó. Olha. Está um sol intenso, gente. Agora eu vou entrar pra dentro. E vocês me acompanhem lá. Eu vou mostrar as roupas que eu vou lavar, tá? Igual eu ia falando, gente, não precisa de corte, né? Agora, gente, chega a hora, gente, de mostrar o Chiquinho. Aqui, gente. O Chiquinho está aqui. Todo serelepe. Olha só. Eu estou falando com ele e com vocês aqui, ó. Ele já está serelepe, querendo pôr a... Olha lá. A patinha na grave. Ele é muito arteiro, gente. Olha só. Que lindo. Cadê a minha mãe? Cadê? Cadê? Siguinho, Siguinho. Pois é, gente. Agora eu vou mostrar as roupas a vocês, tá? Separadinhas aqui, ó. Tá? Aí eu vou lavar... Não vou lavar muito, não, gente. Acho que vou lavar só isso, ó. Muita... Modo de dizer. Tem muita roupa, tá? Mas ainda tem mais aqui nesse tanquinho aqui, né? Aqui, ó. Aqui eu guardo as roupas sujas, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês o tanquinho. Eu já enchi, tá? Quer ver? Aqui, ó. Já está cheinho, tá? De água e sabão em pó também. E... Ah, é. Deixa eu encher logo esse tanquinho aqui, gente. Pra gente poder enxavar, né? Daqui a pouco. Aqui, ó. Já liguei o tanquinho pra encher, tá? Então, agora vocês me acompanham colocando as roupas aqui no tanquinho. Eu ainda tenho que pegar a extensão. Tá melhor? Pegar a extensão ali, que ela fica lá dentro, né? Ligada pela janela ali. E ligar a tomada do tanquinho. Eu vou colocando as roupas ali, ó. Gente, eu não sei... Assim, quando eu vejo que tem roupa que mancha, eu gosto de separar. Mas quando eu vejo que não tem roupa que mancha, geralmente, eu não separo, não. Gente, eu não tenho essa superstura, não. Tá? Eu coloco roupa de coco, roupa branca, tudo misturado. Tá? Ó. Olha lá. Já coloquei um bom bocado. Aqui mais. Ó. Agora aqui mais. Vou colocar mais, porque são roupas finas, tá? Aí dá pra colocar mais, tá? Aqui, ó. Ó. Mais. Aqui. E, ó. Acho que eu troco aqui mais essa blusa, gente. Aí depois eu coloco o restante aqui. Ah, não. Vou colocar essa aqui também, ó. Tá? Ok? Aí depois tem aqui, ó. Nossa, o vento, ó. Tava em pé. Bateu. É um perigo, né, gente? Perigo de quebrar, porque aquela tampa é desplástica. Ela não é. De vidro também quebraria. Mas ali, ela arrasta, né? Tá ventando demais, gente. Olha aqui. Tem que falar na toalha. Eu vou deixar pra depois. Acalvo meu esposo. Essa bermuda. Aí eu vou lavar. Vou colocar ali na segunda vez, né? Que eu tô batendo, né? Gente. Eu pensei bem. Aí resolvi pegar mais algumas roupas, tá? Aproveitar o sol, né, gente? Que eu sou assim. Sabe? Quando eu pego pra fazer, eu já quero aproveitar o sol. Aproveitar o tempo todo. Porque ninguém sabe outro dia se vai tá sol. Se tem outra coisa pra gente fazer. Então, eu peguei mais um pouco aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, mais um pouco de roupa, tá? E vou estar batendo na segunda vez. Na segunda batida, né? De roupa. Aí eu vou bater esses aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. O tanquinho já está ligado. Aqui, batendo. Tá? Então, ó. Vou deixar aqui, batendo. E daqui a pouco eu vou... Quando terminar aqui. Aí eu vou estar torcendo ali no tanque, né? Que eu mostrei pra vocês. Já encheu, tá? Eu não vou encher muito não, já. Já faço. Tá? Ah, gente. Que bom, né? Que bom que hoje a nossa água não está, né? Amarela. Porque esses dias pra trás vocês viram, né? Eu lavando roupa e a água tava amarela. Eu não sei porquê. Tá? Gente, já bati uma máquina de roupa, né? Um tanquinho. Já coloquei na centrifugadora. Já centrifugou. E agora eu já coloquei a segunda batida, né? De roupa, gente. Não sei se vocês estão escutando. Quando o vento está intenso. Esse barulho que vocês escutam aí, aqui, ó. É o plástico aqui, ó. Que o meu esposo colocou de fora a fora. Olha lá. Desde lá do início, ó. Tá? Fora a fora. Por causa do vento e a chuva que estava prejudicando. Ó. Até aqui tem, ó. Nossas plantinhas, tá, gente? E aí, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou tirar da centrifugadora. Botar no varal. E aqui, ó. Segunda. Segunda batida de roupas. Tá aqui. Ó. E vou mostrar pra vocês aqui na centrifugadora, né? Dá uma vira-volta aqui, gente. Aqui, ó. Já centrifugou, tá? Ó. Aí, agora. Eu vou estar tirando. E colocando no varal, tá? E aí, quando tiver tudo no varal ali. Eu vou terminar o nosso vlog, tá? Volto aqui pra terminar com vocês, tá, gente? Gente. É. Hoje já é outro dia, né? E eu esqueci de terminar o nosso vídeo, gente. Isso mesmo, tá? Eu esqueci de terminar o nosso vídeo porque eu estava tão cansada, tão cansada, gente. Então, agora eu venho aqui. Estou voltando para mostrar vocês, tá? As roupas. E tem mais algumas ali também que eu vou acabar, né? De bater, que eu deixei de molho, tá? Então, vamos lá terminar esse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui em cima, tá? Aqui as roupas. Quer ver? Espera aí. Deixa eu chegar pra lá pra não poder passar, gente. Porque tem o lençol aqui. Chegar um pouquinho pra lá. Aí, agora ficou melhor. Aqui, gente, ó. Aqui tem a camisa aqui, ó. O lençol que eu cheguei pra lá. E olha só. Está me atrapalhando. Tá? Olha lá, ó. Tem aqui, ó. Tudo, ó. De roupa. Olha só. Tá, gente? Aí, a gente vai trocar. E aqui, ó. Também tem. Olha. Gente, mas muita roupa, tá? Eu pensei que fosse pouca roupa, gente. É muita roupa que eu lavei mesmo. Aqui também tem, ó. Tá? Aqui, gente, ó. Olha. Olha a quantidade de roupa, gente. Olha. E aqui também, ó. Tem as calças, ó. Ó. Tá? E tem. Aqui, né? Eu já passei. Então, gente. São essas as roupas que eu lavei ontem. E aqui o tanquinho. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Tá? Eu deixei de molho bem, mas isso aqui tá batendo, tá? E aqui eu já coloquei a água, né? Pra... Ai, a roupa na minha cabeça, gente. Já coloquei a água, né? Pra poder enxaguar. E eu vou mostrar pra vocês como está o tempo. Tá quente, gente. Mas não tão quente igual ontem, tá? Ontem tava bem mais quente. Olha só. Ó. Tá o sol. Tá o vento também. Olha só. Vocês estão vendo o vento, ó. Tá ventando bem. Mas não tá tão quente. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Ontem eu deixei esse tanquinho aqui com água, né? Igual eu mostrei vocês. De molho com algumas roupas. Mas não sei o que aconteceu. Não sei. Alguém deve ter mexido aqui na sua torneira, né? Do tanquinho aqui, ó. E ligado. E encheu demais, tá? E o chão, gente. O vento estava todo molhado. Isso mesmo, gente. Hoje, quando nós acordamos, meu esposo já puxou, tá? Um pouco de água. Que tava aqui um pouco doido. Acho que era muito. Um pouco de água.